Bem-vindos amigos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR, hoje sistema antiaéreo russo S-500, dito pelo próprio Vladimir Putin como o sistema mais poderoso da história de qualquer nação, porque Vladimir Putin tem toda essa confiança no S-500, já que ele possui o S-300 de 350 km, o S-400 de 420 km e agora o S-500 com 600 km, isso dito o governo russo que é em testes, ele pode alcançar muito mais, a sua capacidade pode ser de até 800 km, logicamente que ele ainda está em teste, não opera e não participou de nenhuma guerra real, mas o governo russo segue a todo vapor com testes desse sistema e o sistema já está sendo reconhecido pela comunidade internacional como o mais poderoso e o sistema de longo alcance mais eficaz entre todos os outros sistemas antiaéreo, incluindo americanos, israelenses, ingleses, alemães, japoneses, chineses e mesmo russos, então o S-500 parece não estar para brincadeira. Vemos que o sistema S-500 foi datado que ele pode abater até 7 mísseis de uma só vez, ele pode acompanhar 7 mísseis, que seja de cruzeiro ou mesmo balísticos a uma distância de 600 km, pode abater eles com tranquilidade, sendo eles subsônicos, supersônicos ou hipersônicos, então é um sistema completo que se provar ser verdade, com certeza vai ser superior a qualquer outro existente, inclusive superior ao Petroth americano. O governo russo já realiza testes com ele para mísseis, também para drone suicida, para helicópteros e para aviões em geral, ou ele abate qualquer coisa que esteja voando. É um sistema de antimísseis de longa distância, acima dos 200 km, então ele já age a partir dessa distância, chegando em testes a 600, mas diz que tem uma melhoria nele, que pode chegar a 800, ninguém sabe o que é verdade e o que não é, é o que o governo russo diz. Para comparar com o sistema S-200 modernizado do Irã, cujo eu já falei nesse canal, ele foi modernizado, ele pode atingir 380 km, era um sistema que estava para ser aposentado e foi modernizado, então comparando com o S-300, que é um sistema até novo, pode alcançar 350, esse sistema russo chega já a 600. Os Estados Unidos com o Petroth, ele consegue chegar até 520. Então, tem muita novidade por aí, vamos acompanhar os novos testes e qualquer novidade eu trago aqui no canal. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se gostou aí, deixa seu like, se inscreva no canal, também ativa as notificações, que assim ajuda nosso canal a crescer no YouTube e também já quero agradecer aos 800 inscritos do canal, o canal está crescendo bem rápido e isso nos motiva a fazer ótimos conteúdos e conteúdos inteligentes e de qualidade. Então, fiquem com Deus, com a próxima oportunidade e valeu! Tchau, 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 tchau!